TUDINHO SOBRE O KISHIBI Primeiro encontro. Então você é minha nova parceira, é? A grande conchê. Seja minha mulher, vai. Eu prometo que vou te proteger. Não. Mês seis. Agora vai sair comigo? Já tá na hora de você desistir. Eu passo. Um ano. Se eu sobreviver a essa luta, você vai sair comigo? Nem pensar. Três anos. Qual é? Me consola, vai. E se você disser não, pelo menos me faz um favor e não me bate. Não seja um bebezão. Nove anos. Eu amo você. Eu percebi algo recentemente. Eu... Acho que gosto de mulheres. É, tô sabendo. TUDINHO SOBRE A POWER. Ela é uma mentirosa patológica. Eu acho que vou pegar o prato com berinjela. Eu também. O prato com berinjela tem sido um dos meus favoritos desde sempre. Na real, eu direto ia em lugares que tinham pratos de berinjela. Um prato de berinjela tem berinjela nele? Eu odeio vegetais. Eu não vou comer isso. Mas você disse que gostava de prato com berinjela. Quê? Eu nunca disse isso. Estranha. Ela gosta de se mostrar. Eu sou tão boa nisso que eu poderia ser profissional. Mas na real, ela não passa de uma cagona. Eu não assisto séries que tem fantasma. Até porque eles nem dão medo. Ela vai usar os seus pontos de fidelidade sem te pedir. Você usou todos os meus pontos de fidelidade. Não usou? Olha quem fala. Eu não usei. Morre! Ela é racista. A raça humana merece ser destruída. Eles são todos mentirosos. Ela vai beber o seu sangue escondida. Power! Você chupou meu sangue enquanto eu tava dormindo, não foi? É, o quê? Eu não. Ela ama matar insetos. Formigas, isso é uma luta. Lutem comigo! Ela é fofa e ela sabe disso. Ei, não joga fora as cascas de maçã. Elas são comestíveis. Se você não vai querer a pele, dá pra mim. Deixa que eu como. Me dá suas feridas. Deixa que eu como. Nem pensar. Por que não? Elas são nutritivas. Mas que tipo de vida você teve até agora? Ei, Yaki! Por que é que você trocou o seu penteado pra esse estranho aí? As aposas pedem coisas além de pele para os contratos às vezes. Ficam felizes quando dormem o rabo de cavalo. Quê? Eu quero também. Também tô fazendo um pedido. Pedido negado. A gente se embebeda cerca de uma vez por semana. Deixa eu sobra fora disso. Foi a eu bêbada que fez isso. Vou fazer ser uma herança de família. Eu tenho que perdoar ela. Porque ela sabe muita merda sobre mim. Compre um saco de farinha. Misture com água. Coma. Mas hoje... É Natal. Adicione açúcar e depois coma. O gosto é igualzinho de bolo, né? Na verdade, os dois nunca comeram bolo antes. Esse lugar tem um ótimo café. Ah, é? Eu nunca tomei café antes. Ai, que nojo. Isso aqui é lama. Que tolo. Uma criança não saberia apreciar o gosto de um bom café. Água suja. Faz silêncio dentro do restaurante. Aí, você enganou a gente. Isso aqui não passa de lama. Isso é água suja. Bebe você. É uma fita da sorte. Sorte terrível. Eu também tirei sorte horrível. Sorte terrível. Isso é bom? É definitivamente o melhor que você pode pegar. Oi, eu sou o Fujimoto. Eu não consegui pensar em um quarto painel. Então por isso que eu ia usar Haru do Enomoto. É uma batalha pra fazer mochi. Eu tô indo fazer o mochi. Benji, você bate depois de eu bater. Tá feito. Aí, ô baixinha estúpida idiota. É... Sim. Você não tem nada pra falar pra mim. Hã? Você não consegue nem me agradecer. Te agradecer? Pelo quê? Licença? Você não sabe? Eu te salvei dos ataques daqueles assassinos. Não escuta as coisas que a Power diz. Ela tá convencida que ela realmente te salvou. Ela alterou as memórias do próprio cérebro. Do que você tá falando? Foi isso mesmo que aconteceu. Eu sou um assassino fodão. Então eu vou matar vocês todos. Me servem! Que carro legal é aquele? Uhul! É o carro da senhorita Power! Come meu carro! Eu sabia que você era a caçadora de demônios mais forte, senhorita Power. Eu não cinged... Eu não tenho mais... Eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais essa história. Obrigado.